...do princípio da convivência humana, que é a lealdade, que é a fidelidade, que jamais admitir a traição. A perspectiva da realidade. O que pode mudar fundamentalmente nesse processo, nesse processo vindo a tempo? Olha, eu posso mudar primeiro porque eu acho que ela vem reforçar aquilo que nós estamos mostrando. Aí eu pergunto, mas vocês estão fazendo uma aversão? Não. Aversão quem faz são eles, nós estamos mostrando a realidade, a legalidade. Porque, gente, eles dizem que ela cometeu crime no plano safra, que primeiro ela não tem nenhuma participação, porque dizem que ali é uma operação de crédito. Não é, nunca foi. Nunca foi operação de crédito. Não é. Os decretos, a mesma coisa, diz que feriu a meta orçamentária. Não feriu a meta orçamentária.